Vice-primeiro-ministro no ministro do Plano no Ordenamento, José Maria dos Reis, atuou a informação, afuera o encontro regular ao primeiro-ministro e a Palácio Governo, segunda semana. José Ratete na tubela finaliza a construção, refere, tem que finalizamos construção estrada, onde facilita serviços ciracelog. Enquanto o orçamento finaliza samba o projeto, o modelo parceria público-privada, se e a discussão, o modelo parceria público-privada. Para o naplano, o processo de construção é o porto Nicolau Lobato Kumoro. O processo é o reassentamento e a equipe de reassentamento, o serviço de dão, o serviço de dão, e depois o IFC, o serviço de dão e o financiador, o ministro de finanças e o financiador, e o financiador, o financiador, o garantido de o lançamento mightai, a construção e a requalificação do aeroporto presidente Nicolau Lobato. O Ministério do Plano e o Ordenamento Mós continua a cooperar o roteiro de propriedade. O levantamento de dados para a comunidade nebe-rela e a área para o Zaitunian. O dia sai e a tempo nebe-precisa. Sida Le Fátima Ferdi Soares, Gémen.